Carioca, você jogou futebol? Hum? Pode falar, jogou ou não? Vai lá os caras fechando a cabeça Jogou pra quem? Vai, meu irmão, fala pra mim Eu, quando era pequeno Cada um vai contar um pouquinho Só assim, rapidamente Eu... Ele não deixa eu falar, tá? Eu conheci o Wagner Lovem, criança, né? Estava no Sandala em Bangu, né? Rio de Janeiro Aí a gente brincava ali, sabe? Tinha um brilho meu que se chamava o Mike Tinha o Gagu, né? Então, ele foi crescendo ali Fomos pro Bangu, jogamos pro Bangu, brincamos E fomos Tentar a vida, né? Só que pra vir não deu, então lá que eu parei Só fui brincar, fui pra Vaz, brincar mais na Vaz Aí foi quando ele veio pra São Paulo E conseguiu estourar no Palmeiras Mas... Mas seu nome era Carioca? Não Carioca todo mundo é lá, né? Seu boneco Seu boneco Rezião, conta alguma coisa aí Fala alguma coisa da sua vida, rapidamente Eu vou contar assim... E jogar bola eu não joguei não, sempre fui ruim Mas eu fui melhor que muitos zagueiros que jogam aí nesse campeonato cobrando 100 reais, viu? Eu fui melhor que um monte aí, um monte Mas... Sou amante da Vazia Já contei a história de 40 anos do futebol de Cumbica Eu e meu amigo Paulinho Fizemos uma homenagem pros jogadores antigos da região Que ninguém nunca fez E... A minha vida É aquele campo de domingo ali Pra rever os amigos, ver o grande futebol Quando não tem jogo lá, a gente tá no Sisturminada, né? Cabecinha Estamos no D. Carlos E... Tamo junto pra uma Vazia mais forte da nossa região de Cumbica LIFAC Chama a Liga do Presidente Eisenhower Beleza Presta atenção nisso Vai dar certo, hein? Valeu Fabinho Fala alguma coisa aí Jogou bola? Fabinho jogou bola Jogou? Então conta um pouquinho aí Isso aí é história que ele conta, né? Não... Aqui tem o normal Quem viu viu, quem não viu Tem que acreditar no que você falou Meu primeiro... Meu primeiro time que eu joguei Tem foto, cara? Se chama Golfinho No nosso hotel no Emílio Golfinho Golfinho Morava na Tranquilidade lá e comecei a jogar pelo Golfinho Depois joguei no Baqueria Bateria Max De bola no salão Lembro Na época jogava André Santos Lembro Zé Elias Edu E Max Que foram até profissionalizados Exatamente Só o Fabinho ficando pra trás, né? Profissional Fim de pobre vai ficando pra trás É Nunca segue em frente Difícil, né? E joguei na região da Cumbica Mudei pra Cumbica Joguei no Pinheirinho da Cumbica Operário São Paulinho O que que você foi fazer em Jundiaí? União Fui casado Fui casado Ah, você casou e... Eu não sei Arapinha Fui casado Fui casado Todo sábado Fui casado Fui casado Tontões Tambores Jogais Veífer Fiberbras Betão Vardo Betão Fala pessoal Que eu tenho vaga aqui Pra quem quiser fazer divulgação É Fia Gregório do nosso amigo aqui Arapinha Beleza? Pessoal do carrinho de churrasco A gente fala que é a churrascaria do Maulandro Tá tudo antenado lá Pessoal da churrascaria É Vamos juntos Legal Um abraço pessoal do Ginga Brasil Onde eu tô agora atuando como técnico lá Fui convocado É, fui convocado 8 horas da manhã no domingo Me ligaram e tô lá Não Lá naquele campo lá Eu sou campeão invicto Pelo Paulistano da Praça 8 Não dá mais um Eu sou campeão invicto Pelo Real Sociedade do Acácio também Do meu amigo Aí sim Reginaldo Pessoal Igor E o Pedrão Eles tem currículo Um abraço Paneleiro É Um abraço pessoal do 9 de Julio também 9 de Julio, o Carlinhos Brasco Beleza, abraço O Val O Val lá do Vasco Aí Pires Um abraço O Cascão da Gente que é um amigo meu também lá do Vasco também Tinha um projeto com as crianças Não sei se tá bem Mas um grande abraço aí pro Cascão da Gente aí Merculano Vieira, o Kiko do Estrela Meu, olha só quanta gente nós temos Envolvida no esporte Amador da Cidade de Guarulhos Então dá pra fazer um negócio legal Dá pro Amador de Guarulhos alavancar E agora o programa tá aqui pra poder ajudar todo mundo aí Liga aí O programa tem que rodar E a gente infelizmente tudo que é bom dura pouco Passa muito rápido Mas não vai voltar de novo Passou muito rápido Eu só tenho a agradecer em nome do Morro da Resenha De quem tá lá, dos cinquenta que tá lá De você desse espaço E fico muito lisonjeado por isso, Cabecinha Porque não é fácil não E a partir de hoje você tem parceiros lá em Cubica A hora que você quiser encostar no Morro da Resenha Leva 20 Leva 20 Valeu Olha, estamos juntos aqui O programa é nosso Estamos desenrolando E vamos despedindo aqui do Morro da Resenha Um abração Os ormeteiros da Cidade de Guarulhos